Cuidar da bolsa, da poupança para estimular os nossos adolescentes a estudarem é, sinceramente, a melhor coisa que a gente está fazendo. Que esse projeto histórico vem muito da iniciativa do governo federal, de todo o comprometimento que o governo teve com os estudantes mais pobres, ele existe para que nenhum aluno tenha que escolher entre um prato de comida e a continuidade dos seus estudos. Ela vem complementar para que a gente possa garantir que esse jovem permaneça na escola. A gente quer uma escola com a formação de bons professores, a gente quer uma escola com boa infraestrutura, a gente quer uma escola de tempo integral e a gente quer agora um auxílio para esse jovem, para que ele possa garantir, concluir o ensino médio brasileiro. Os dados mostram que o abandono escolar no ensino médio se dá exatamente pela necessidade de sobrevivência. Então, acho que é um projeto estratégico, mas é, sobretudo, um projeto simbolicamente de muito amor para com os nossos jovens nessa fase tão difícil. São elegíveis os estudantes de baixa renda, pertencentes a famílias inscritas no Cade Único, com prioridade aos que tenham renda per capita mensal até R$ 218. A educação de jovens e adultos, seja, são elegíveis os estudantes de 19 a 24 anos. Os valores recebidos na poupança não contarão na composição da renda familiar para acesso a outros benefícios sociais. A educação ganha, o governo e o país ganham e a juventude, principalmente, ganha com essa experiência. Esse presidente cuidou da juventude brasileira.